O Loirinha É o meu amor, seu corpinho é elegante, seu olhar é sedutor Esta linda criatura é uma rosa em botão, esse seu olhar menina conquistou meu coração O Loirinha, você é o meu amor, seu corpinho é elegante, seu olhar é sedutor Seu corpinho é elegante, seu olhar é sedutor Querer bem não é defeito, estamos bem no amor, eu te amo com ternura feminina, minha flor O Loirinha, você é o meu amor, seu corpinho é elegante, seu olhar é sedutor Seu corpinho é elegante, seu olhar é sedutor E quando nós estiver junto, nunca mais vamos sofrer, eu sei que você é minha e eu sou seu bem-querer O Loirinha, você é o meu amor, seu corpinho é elegante, seu olhar é sedutor Seu corpinho é elegante, seu olhar é sedutor